Essa é a letra mais difícil do mundo, hein? Assim ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo bará, berê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando E só vai dar eu e você Pra gente então fazer Assim ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo bará, berê E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo A cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando Isso é Alex Ferrari E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim Bará, bará, bará Bará, bará, bará Só vocês vai Bará, bará, bará Assim ó Bará, bará, bará Berê, berê, berê Bará, bará, bará Berê, 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 berê Bará, bará, bará Berê, berê, berê É Alex Ferrari fazendo bará, berê Música So even though we face the difficulties Of today and tomorrow I still have a dream It is a dream deeply rooted in the American dream But one day This nation will rise up Live out the true meaning of its dreams We hold these truths to be self-evident That all men are created equal I have a dream That one day on the red hills of Georgia Sons of former slaves and the sons of former slaves Will they be able to sit down together at the table of brotherhood I have a dream That one day Even the state of Mississippi A state sweltering with the heat of injustice Sweltering with the heat of oppression Be transformed into an oasis of freedom and justice I have a dream High poor little children Will one day live in a nation Where they will not be judged by the color of their skin But by the content of their character I have a dream I have a dream Disgusting I have a dream I have a dream I have a dream I have a dream Tchau, tchau.